Olá, luxinhos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar levando vocês para conhecer o centro da cidadezinha de Guilford, uma cidade linda, maravilhosa. Tem três dias que eles reabriram tudo, porque até então estava tudo fechado. E nem sei como que vai estar por lá, mas eu vou estar mostrando para vocês. Eu espero que vocês tenham mais ou menos uma noção de como que é aqui e eu espero que vocês gostem. Amores, essa é a entrada daqui do centro da cidade. Essa é a avenida principal, onde tem todos os negócios, lojas. Aqui se encontra o portal de visitas da Inglaterra, a famosa cabine telefônica. Eu acho que só tem essa no centro. E está um pouco movimentado. O tempo hoje está um pouco meio nublado, mas isso não impede os ingleses de bater uma perninha no centro. E outro portal também de visita daqui da cidade é esse relógio, que eu achei lindo, um charme. que ele fica bem no meio da rua, da avenida. Ali lá para baixo fica mais o final. Ali é o começo de onde eu vim. Então ele fica bem centralizado e ao lado também fica a bandeira da cidade. E aqui, gente, ao lado, à esquerda, é quase que uma galeria, se é que se pode dizer assim. E aqui tem vários restaurantes, gente, de quase todas as nossas nacionalidades. Tem restaurante japonês, italiano, vários, vários, vários restaurantes aqui. E cafés também. E vai até o final lá. A gente está observando que muitas pessoas comprando coisas, creio que seja, os presentes de Natal, né? Ainda meio adiante uma crise, uma pandemia, o povo arruma dinheiro para gastar, né? Olha, eu achei que ia estar menos pessoas, porque já faz três dias que abriram. Inclusive, eu optei não vir no primeiro dia, porque eu imaginei que ia estar aquela bubuca de gente. Mas, olha, hoje está até bastante gente. Aí está frio, 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 frio. Eu acho que está um grau, mas o povo está aqui, naquela bubuca. Eles sim, né, gente, que luxam. Gente, bem aqui no meio do centro, encontramos também essa galeria, esse mini shopping, que lá dentro tem bastante lojas ainda, né, para passear, tomar um café, comer um lanche, aproveitar as ofertas. Como eu estou vendo que tem um pouco de movimentação, um pouquinho de gente, eu vou optar por não entrar, tá? Mas eu espero que vocês tenham tido mais ou menos uma noção, ó. Bem aqui no meio do centro. Saiu do centro, já entra no shopping. E aqui tem vários outros shoppings ainda. Olha, gente, que lindo. Aqui é tipo como se fosse uma vielazinha. E lá dentro tem bares, né, para tomar café, para tomar um lanche. E ela sai lá do outro lado da avenida, que tem uma outra avenida também, cheia de negócios. Linda, né? Bem rústica. Bem bonito. Pessoal, aqui praticamente já é quase o final da ruazinha, né, principal do centro. Se você chegar lá no final, já é a avenida. E agora eu vou atravessar lá para o outro lado. Eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês, que eu acho tão bonitinho, gente. que aqui no centro é cheio desses corredores, vielas, não sei como que chama, ó, que você atravessa de um lado para o outro. Eu vou atravessar aqui, que eu vou lá para o outro lado, e vou mostrar para vocês a outra avenidazinha do centro. e tal. E ali a continuação, como vocês podem ver, está bastante movimentado. Para lá tem mais lojas, tem centro comercial também. E no final da rua, também tem uma praça, né, gente? Porque centro sem praça não é centro. É o centro comercial de Guilford, né, o shopping. Lá são três andares, tem bastante loja, praça de alimentação. E eu estou vendo que está bem lotado. não vou entrar, gente, vai ficar para a próxima. Aí aqui do lado também, já tem o outro, ó, enorme também. Acho que aqui também tem três andares. É um shopping comercial também. Lá dentro tem praça de alimentação, lojas, enfim. E aqui já é o final da outra avenida. Ali também é outra entrada do shopping. Esse shopping é bem bacana, gente. Tem loja de todas as marcas, você encontra ali. E aqui, a pracinha. Chegamos ao final, gente, das avenidas aqui, das duas principais avenidas do centro. Aqui também é outra galeria, que ela dá de encontro àquela outra avenida que eu estava, aquela primeira, que ela vai ficar ali lá no final, ó. Lá naquela muquinha ali. e é onde se encontram as duas avenidas. E é isso. Lanchinhos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, vou acabar encerrando o vídeo por aqui, porque tem muita gente, tá muito frio. e ainda existe uma pandemia, né, gente? Eu acho que aqui o povo meio que esqueceu, porque o centro está cada vez mais lotado. Mas eu espero que vocês tenham tido uma noção de como que é essa cidade linda, aconchegante e única. Tá, gente? Obrigada. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão. E aí, luxa?